Leu-se discussão para o pedido de extensão em estado de emergência para a relação no Ressinat e ao Parlamento Nacional sexta-semana. Primeiro-ministro declara, governo se ela obriga a cidadão, ato se o vacina COVID-19, mas bem, governo não sei lá, cruz para o povo, banheiro e situação grave. Chefe-governo, ato a declaração, onde responde para a pergunta, se deputado de oposição CNRT, na questão da declaração, governo Nian, ato obriga a funcionar o público, tem que vacina. Ex-presidente da República, Nemon, se informa, emanebe simuona vacina da LARUA se há um movimento livre para o município de Sira. Estratégia vacina Nian. Inicialmente, o Ministério da Saúde decide, ato, arregulam grupos de risco, definem critérios prioridades. Então, o governo, o Ministério da Saúde organiza a sociedade de timor e o grupo todo. O grupo Ida não é aceita, o grupo Ida não é duvidoso, o grupo Ida não é atrasado. E o grupo Ida não é atrasado, não é o problema, não é? O grupo Ida não é problema. estamos 28% nem me equipe a maioria 75% é tão grande, o resto não é assim então, eu apliquei estratégia nem nós agora nem é o governo a carrega vacina em moto mas se malacuene o governo se lava muito a gente para a vacina a carrega vacina o governo o governo não se lava a população não é a favor da vacina se lavaram a romper a vacina a carrega vacina que nem se lava a economia é obrigada quando o presidente ele 39% do 7 graus do 3º idade o governo não é obrigado também não é a corrupta a proposta o governo não é claro 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 não é claro O deputado da oposição do CNRT, Domingos de Carvalho, afirma que o funcionário contratado Cira tem que retirar a vacina, mas foi em Bele Tama o serviço. O deputado da oposição do CNRT, Domingos de Carvalho, afirma que o funcionário contratado Cira tem que retirar a vacina, mas foi em Bele Tama. O deputado da oposição do CNRT, Domingos de Carvalho, afirma que o funcionário público Cira tem que retirar a vacina. O deputado da oposição do CNRT, Domingos de Carvalho, afirma que o funcionário público Cira tem que retirar a vacina. O deputado da oposição do CNRT, Domingos de Carvalho, afirma que o funcionário público Cira tem que retirar a vacina. O deputado do CNRT, Domingos de Carvalho, afirma que o funcionário público Cira tem que retirar a vacina, mas foi em Bele Tama. O deputado da oposição do CNRT, Domingos de Carvalho, afirma que o funcionário público Cira tem que retirar a vacina. O deputado da oposição do CNRT, Domingos de Carvalho, afirma que o funcionário público Cira tem que retirar a vacina. O deputado do CNRT, Domingos de Carvalho, afirma que o funcionário público Cira tem que retirar a vacina. Fatima Pereira Elugayu, GMN